Uma notícia muito triste nesta segunda-feira, porque faleceu o nosso grandioso e talentoso cantor sertanejo. Assista ao vídeo para você entender o conteúdo. Mas antes eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos agora para a notícia. Uma segunda-feira de luto para os fãs de Rodrigo Pamplona. O cantor tinha apenas 43 anos. O cantor sertanejo estava a passeio em uma viagem com os amigos na cidade de Pirenópolis, localizada no estado de Goiás. Em relato, os amigos disseram que o encontraram desacordado aproximadamente às 1h40 do último domingo. Foi contatada uma equipe do Corpo de Bombeiros, que foi até o local onde o corpo foi encontrado. Porém, Rodrigo já estava sem sinais vitais. Foram realizados os procedimentos de reanimação e, em seguida, ele foi encaminhado para o Hospital Estadual Enestina Lopes Jaime. No entanto, o cantor não resistiu. Rodrigo Pamplona era cantor de música sertaneja. Também se dedicava ao MPB e, por Roque, seu corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Anápolis e deve ser liberado para o velório, marcado para terça-feira. E, após ser encaminhado para a funerária, o corpo do artista irá para a cidade de Brasília, onde ele tinha residência. E, de acordo com os bombeiros, a causa do óbito de Rodrigo Pamplona foi em decorrência de uma parada cardiorrespiratória dentro de uma casa no setor alto do Bonfim. O sertanejo deixa um filho de 22 anos. Nas redes sociais, diversos amigos e fãs que acompanhavam seu trabalho lamentaram a partida do cantor. Recentemente, também faleceu a irmã mais nova do cantor Gilberto Gil, aos 79 anos. A notícia foi divulgada pelas redes sociais da equipe do cantor. Eles lamentaram o que aconteceu com a irmã do artista. É com pesar que informamos o falecimento de Gilteana, irmã caçula de Gilberto Gil. Dina e Beto, apelido dos irmãos da família, compartilharam da infância no sertão da Bahia e na cidade de Ituaçu e da adolescência em Salvador, são muitas as histórias dos dois, como o que envolve o primeiro vilão do artista. Mais interessado em música do que era a irmã, Beto sequestrou o instrumento que ela havia ganhado e assim começar a desviar seus primeiros acordes, histórias que serão eternizadas na memória de toda a família, equipe, Gilberto Gil. Que Deus conforte o coração de todos e que possam descansar em paz. E se você chegou até o final do vídeo, eu peço mais uma vez que deixe seu like e se inscreva no canal e se assim que Deus nos permitir, nós voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, uma semana abençoada a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.